Mais um vídeo foi postado, no canal foi liberado, se inscreva no canal e deixe o like bem legal! Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo! Só que dessa vez eu, Drongo, não estou sozinho, porque eu trouxe comigo o meu amigo, Mongo! É o mesmo, galerinha! E como vocês podem ver, nós estamos aqui em um mapa muito legal de animatronic, então deixa o seu like, se inscreva no canal e também ative os sininhos e as notificações! Isso aí, cheguei, mori! Caiu? Não, me joguei, só para fazer um xai! Mentira! Fala a verdade! Então vamos embora! Você caiu, né? Não, é não, caiu, para com isso! Deixa de ser invejoso que eu não caio tão fácil! Ah, eu não, não estou invejoso não! É sim, bem invejoso que eu te conheço, não é de hoje, Mongo, tá? Ah, espera eu! Eu não vou esperar ninguém, porque ó... Ai, caí! Eu tenho pressa de viver, meu querido! Ah, não sei para que tanta pressa, você vai chegar do mesmo jeito! Não, a gente precisa ter pressa na vida, vamos embora! Vai, vamos embora! Cantar, pular, dançar e cantar... Rebolar! Ô, Mongo, você gosta de dançar e rebolar? E rebolão, o rebolão, o rebolão... Gente, quem aí gosta de dançar e rebolar? Eu gosto, Drongo! Eu também gosto bastante! Você nem sabe rebolar! Quem disse, tu já me viu rebolando? Eu já! Desde quando, querido? Desde quando? Desde quanto dia eu vi, nem sabe! Ai, me poupe, me poupe! Ah, não sabe mais! Não cancha, minha abelha! Quer aprender comigo? Com você! Eu sou em primeiro lugar de dançar de rua! Aham, de rua! Quando o pessoal te vê dançando, te joga para a rua! Não, não! Gostou da piadoca que eu fiz? Ah, não, não teve muita graça, mas se é pra ir, a gente não perde a amizade! Teve bastante graça! Ai, gente, que tanto animatronic que tem aqui! Coloca nos comentários, hashtag medo! Hashtag animatronic feio! Não, hashtag medo! Hashtag Mongo feio! Então é feio, né? Ô, caí de novo, Drongo! Oi, amigos animatronics! Animatronics! Não é onimatronic, é animatronic! Animatronics! Tu não sabe falar, querido! E o que que eu falei? Onimatronic! É isso aí! E não é! O que que é? Animatronic! É isso aí! Oi, eu tô te vendo! Caiu? Caiu, seu zóio de pavio! Ai, seu zóio de pantera louca! Uhul, uhul! O mundo vai cair! Ô, Drongo! Aonde que você tá? Aqui do outro lado, tô te vendo passando lá atrás! Caindo? Aham! Ô, Drongo! Oi! Qual é a fase? Eu estou na fase 21! Sério? Aham! E eu? 8! Ah, não é não! É sim, ué! Não é não! Eu tô na 18! Tá, aham! Você tá roubando! Deve tá, sim! Eu conto ou vocês contam, gente? Eu conto! 9! Vocês acham que eu conto ou vocês fazem esse trabalho pra mim? Todo mundo vê! Uhum! Tá bom, Jasmine! Vamos lá nessas flores! Nossa, eu tô caindo! As flores do verão! Ó, o que que aconteceu comigo? Ah, tá botando um quebranto em mim! Você é ruim! Não sou não! É, sim! Não sou não! Ai, eu tô morrendo! Ah! Que bom! Para! Ó, que alegria! 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 Ver o Monguito caindo! O Drongo! O Drongo! O Drongo! O Drongo! Ai, gente, ele adora, né? Alegria ver o Dronguito caindo! Vou dar um grito! Gente, dá um grito, então! Ah! Dronguito caiu! O grito da pantera! Caiu! Drongo! 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 Ai, que fumaça verde é essa? Mongo! Fez um... Lulongo! Sai daí, menininho! Não me atrapalha! Você que tá atrapalhando ele! Ah, eu caí por causa dele! Você que não para de atrapalhar a vida dele, tá? Pois tome vergonha! Sei, gente, virou macaquinho, foi? Também! Você gosta de macaquinho? Eu adoro! Eu gosto de todos os bichinhos! Mentira que tu não gosta! Eu gosto sim! Deixa de ser falso! Tu não gosta de animais! Eu gosto, Drongo! Mentira! Eu também! Sabe qual animal que eu mais gosto? Qual? O nome dele é Mongo! Ai, eu gosto daquele orelhudo! Um coelho? Não! O Drongo! Ai, que engraçado! Ai, ai! Que eu pego pelas orelhas grandes! Isso aí que tu faz é o coelho da Páscoa! Ai! Sabe o que que acontece? Chore! Você tem que lavar bem essas orelhas! É porque essa tua mão suja... Realmente! Por que as suas orelhas são tão grandes que elas têm que usar 10 cotonetes! Ai, gente! Que sem graça! Que sem sal que ele tá! Que sem graça! Que sem sal! Melhor e melhor e melhor, querido! Por favor! Uhul! Uhul! Que ninguém tá achando graça! Uhul! Uhul! Consegui! Ai! Ai! Ai, não! Cai no último! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Bem feito! Nossa, estás no 11 ainda, lerdo! Ó, já há um monte de vez que tentei passar, mas eu consigo! Tu é lerdo demais! Tem um menininho aqui junto comigo tentando passar, tadinho, dele! Eu acho que ele tá com pena de ti! Não, a gente tá negociando junto! Senhor amado, é um pior que o outro! Uhul! Consegui! Simbora, meu povo, que eu tô no 41! Não, não! É mentira! É verdade! Eu estou aqui, a Razone! Eu estou aqui diante de você! Eu estou aqui... Oi! Eu tô no qual, Drango? Tá no 13! 13? Ainda tá no 13! Ah, mas eu já vou pro 15, 20! É só se tu pular do 13, eu vou pro 15, 20! 30! Isso ainda não é possível, meu querido! Ô, menininho, tá gostando de me acompanhar, né? Ele tá com pena, tá com dó de ti! É, ele tá tentando me acompanhar! Acho que tu tá tentando acompanhar ele, né? Ai, 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 pendurado! Opa, Lelê, que eu tô chegando, gente! Ai, que legal! Pois, eu sou muito bom nesses hobbies! Ah, sério? Tô chegando! O que que eu isso? Tô chegando, hein! Ah, que eu tá louco, hein! Ah, no último! Morreu? Não, fiquei mais forte! Hum, mentira, né? Assim é a vida! É mentira! Cheguei! Cheguei! No último! No último! Já acabou! É claro, bichinho! Deixa eu ver! Ai, que legal, Drango! Agora eu sou o rei! Rei do Baião! Eu sou o rei de todos! Me respeita agora, tá? Ah! Respeita a mamacita! Respeita a mamacita! Ah! Ai, eu vou! Você tem asa agora? Eu vou... Oh! Eu vou voar! Gente, coloca aí embaixo que poderes vocês gostariam de ter! Oh! Ai, que máximo! Vamos fazer um tour pelo mapa voando! Se vocês gostariam de voar, coloca eu gostaria! Hashtag voar! Ah, não! Eu caí! Não acredito! Amores! Esse vídeo vai ficando por aqui! Se vocês gostaram... Deixa o seu like! Se inscreva no canal e também... Ative sininho das notificações! Se querem mais aventuras como essa, coloca aí embaixo nos comentários! Um beijinho, um queijinho... E eu tô aqui, ó! Tchau! 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 Na boca do F kiro e louco! Tchau! Fui, gente! Mua, mua, mua! 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 E assim ficou pronto.